Depois de ter sido aprovada pela maioria de votos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, a revisão da vida toda para os aposentados do INSS corre o risco de ser suspensa. O próprio órgão previdenciário apresentou ao Supremo um pedido formal de suspensão dos processos que já havia sido identificados com este termo. E sobre este assunto, vamos conversar agora com o especialista em direito previdenciário e sócio do Esquitini Advogados, Danilo Esquitini. Doutor, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, vamos lá. Como eu disse aí, em dezembro de 2022, o Supremo reconheceu que os aposentados tinham direito, ou têm, enfim, a revisão da vida toda no cálculo do benefício previdenciário. Porém, agora, segundo o atual pedido do INSS, há uma impossibilidade material de revisão dessas aposentadorias, neste momento, né? Caso o Supremo aceite este pedido de suspensão, o que que acontece? Tudo volta a ser como era? Enfim, explica pra gente, porque é um assunto complexo. Na verdade, o que que acontece? O pedido de suspensão nacional do INSS não tem, num primeiro momento, o objetivo de cancelar ou alterar a decisão que foi favorável aos beneficiários, né? De seis a cinco. Então, em relação à revisão da vida toda, não há, por hora, risco quanto à alteração da decisão. O que pretende o INSS, sobretudo, sob o argumento de impossibilidade do seu sistema de conseguir fazer essa revisão, por não ter ainda ocorrido trânsito em julgado da decisão que ocorreu em dezembro de 2022, pela possibilidade, talvez, de ser fixado a modulação dos efeitos dessa decisão, seria, então, por hora, correto fazer a suspensão por conta que outros juízes de primeira instância já estariam fazendo o levantamento do sobrestamento das ações que estavam paradas aguardando essa decisão. Então, o que que está acontecendo? Alguns juízes já estão dando andamento naqueles processos que estavam parados e determinando que o INSS já promova a revisão da vida toda. Nesse sentido, o INSS, então, tem entendido que seria incorreto e, talvez, antecipada essas decisões e, por conta disso, fez esse pedido que a advocacia, pelo menos na sua grande maioria, entende que é infundado e que, talvez, só estaria, provavelmente, buscando mais tumultuar essa situação aí da revisão da vida toda, que já vem se estendendo por muitos anos, Kalina. Pois é, doutora. Mas explica pra gente, né, pra nossa audiência, como é que funciona essa revisão da vida toda? Quem que tem direito? Legal. A revisão da vida toda, o que que acontece? Em 1999, tivemos a Lei 987.5 de 99, que mudou o sistema de cálculos do INSS. E ela trouxe uma regra transitória e uma regra definitiva. A finalidade dessas regras era que, num primeiro momento, aquelas pessoas que já vinham contribuindo para o sistema previdenciário não tivessem nenhum prejuízo com a nova regra. Porém, algumas pessoas se beneficiariam das contribuições anteriores a julho de 1994. Então, essa Lei 987.5 de 99, ela trouxe o novo sistema de cálculo de que os benefícios seriam calculados observando apenas as contribuições posteriores a julho de 1994. Então, descartariam as contribuições anteriores. Porém, algumas pessoas tiveram contribuições maiores antes de julho de 1994. E, se consideradas essas contribuições, teriam a possibilidade de um benefício maior. Então, a revisão da vida toda, ela objetiva isso. Trazer as contribuições anteriores a julho de 1994 para beneficiar aquelas pessoas que, com a inclusão desses salários de contribuição, teriam a possibilidade de aumentar o seu benefício. Boa noite, doutor. É um prazer falar com o senhor e um advogado que representa a valorosa classe da advocacia previdenciária que presta, inclusive, um serviço social muito relevante para a nossa sociedade. Eu gostaria de saber, da sua opinião, como a comunidade jurídica do direito previdenciário tem enxergado a possibilidade da modulação dos efeitos daquela decisão do Supremo Tribunal Federal que agora o NSS pede a suspensão. Há uma expectativa pela modulação dos efeitos? Se essa modulação vier, de que forma virá? Você sabe me dizer qual é a visão da comunidade sobre isso? Pois é, Nelson. É realmente uma situação bastante complexa a aplicação da modulação dos efeitos dessa decisão. Veja, o objetivo da legislação, quando fala em modulação dos efeitos, é buscar o interesse social e a segurança jurídica. Então, realmente não sabemos ainda quais são os efeitos. A expectativa é que se ocorrer a modulação desses efeitos, seria talvez para que apenas as pessoas que já entraram com o processo judicial tenham direito a essa revisão. Então, obstaria que novos segurados que ainda não promoveram a sua ação judicial que entrem aí e peçam a revisão da vida toda. Então, a expectativa é nesse sentido. Mas, sendo muito sincero, a grande maioria dos colegas que eu converso do direito previdenciário eles não acreditam que haverá, de fato, modulação dos efeitos dessa decisão. É o que esperamos e entendemos que, de fato, é justo. É uma revisão que já aguarda há muitos anos. Na verdade, é uma lei de 1999. Então, já se passaram 24 anos. Muitos beneficiários, infelizmente, perderam muito, receberam benefícios menores. E só agora vem essa decisão aí, trazendo um pouquinho de justiça para esses trabalhadores que contribuíram por anos. Então, esperamos realmente que não tenha essa modulação. Mas, caso venha, a expectativa é que seja para evitar que haja novas ações aí pedindo a revisão da vida toda. Contemplando, então, apenas aqueles que já entraram com o processo judicial. Danilo, eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que entrou a respeito da constitucionalidade da revisão para a vida toda, toda ela é uma decisão de controle concentrado e que impacta, inclusive, a administração pública. Como tem agido o INSS administrativamente depois da decisão do STF? Ele tem concedido a revisão da vida toda administrativamente? Ou só na via judicial é que os beneficiários estão conseguindo essa revisão? Pois é, no sistema meu INSS, o INSS abriu a possibilidade do trabalhador fazer um pedido específico em relação à revisão da vida toda. Mas, veja, sempre foi possível. O direito de petição, ele é um direito constitucional. Então, todo trabalhador poderia já entrar com um pedido de revisão da vida toda. O INSS agora traz essa possibilidade, mas nos parece que está muito mais ligado a uma separação do tipo de revisão do que efetivamente a possibilidade de se fazer essa revisão. Porque, veja, quem promoverá essa revisão administrativamente serão os servidores que estão no INSS. E eles seguem as regras da própria administração, do próprio INSS. O INSS não emitiu nenhuma portaria, nenhuma orientação dizendo para que esses servidores, então, possam, de fato, fazer a revisão. Eles estão vinculados ainda à regra que impede a aplicação da revisão da vida toda. Então, elas ocorrerão apenas por hora, por decisão judicial. Por fim, para a gente prestar um serviço para a nossa audiência, doutor, como pedir essa revisão? Quais os documentos são necessários? Pois é, via de regra é realmente com processo judicial. É importante, antes de entrar com essa ação, fazer um cálculo, incluindo essas contribuições anteriores a julho de 1994 para identificar se aquele beneficiário, de fato, teria, com a inclusão desses valores, um aumento no seu benefício. Então, o mais importante, de fato, é o cálculo. Após isso, a documentação básica, né? Então, RG, CPF, carteira profissional, se o trabalhador, ele precisa juntar o CNIS, que é onde constam as contribuições anteriores a julho de 1994, e também, caso ele tenha, por exemplo, relação de salários, ou olerites anteriores a julho de 1994, e, sobretudo, que não constem na base de dados do INSS, no CNIS, é importante que ele junte essa documentação para demonstrar qual é o salário correto a ser considerado no cálculo do seu benefício. Com tudo isso, ele consegue ingressar, tanto com um advogado especialista no direito previdenciário, ou mesmo direto no Juizado Especial Federal, ele consegue promover essa ação. Luiz Quettini, obrigada pela entrevista. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Fica à disposição. Grande abraço para todos. Obrigada. Obrigada.